Ela... Não era pra rir não. Fala aí galera, beleza? Vamos sozinho, galera. Pô, sinistro. É, a gente tá jogando aqui futebol. Cara, talvez o pessoal do colegio vai ser seu porcarinho aqui, valeu? Mas espera que o meu voz não fica daquele jeito lá, entendeu? Ah, que negócio é esse de Felipe Neto, hein? Vou colocar assim de vídeo. É, essa palhaçada, Felipe Neto. Palhaçada! Aqui não dá pra ver muito bem. Dá pra ser longo, cara, entendeu? Tá ligando aí. Esse aqui é meu amigo Lucas. Pode ir, cara. JV. JAPA! Nós três estamos aqui no programa... Nós três estamos aqui no... Que medo sofreu essa siqueira agora? É... A gente tá aqui no meu quarto... E eu tô filmando a minha camisa. É... A gente tá aqui no meu quarto. A gente tá jogando videogame. E eu tô no computador. Lockers. É... Provavelmente o ouvinte está quase rindo de mim. Porque eu estou falando com uma câmera. Mas... Será que o vídeo tá bom? Vamos jogar os pernas. Vamos jogar os pernas. Saiu! Agora... Olha pra ele... Olha pra ele como se punca. É seguidão muito certo. Não tem se punca. Olha só, tá ligado. Me dá pra mim na guitarra. Me dá pra mim na guitarra aí. Me dá pra mim na guitarra aí. Não vou nem falar nisso da guitarra. É... Fala aí, galera. Beleza... Me dá pra mim na guitarra aí, cara. Me dá pra mim na guitarra aí, cara. o o da guitarra aí mano essa aqui é minha guitarra meu amorzinho linda, jogo muito com ela o M já quebrou mas tá tudo bem acho que tá bom isso aqui eu sou o Kaj, jogador de guitar hero esse é o Victor, meu amigo nerd esse é meu amigo jogador de futebol com a mesa do Palmeiras, Palmeirinhas, Vasquinhas tudo faz tchau